O que você está pedindo? O que você está pedindo o vento aqui? Algunos me han perguntado que que sonhuelos son mis favoritos, aqui están, está el paseante de 10 centímetros, color hueso que es muy bueno, está el shiman orca de 9 centímetros que funciona muy bien aqui, está el seville stick de 11 y 13 centímetros que funciona tambien excelentemente aqui, tengo un popper pequeno que siempre me acompaña para capturar otras especies y tengo este torpedo muy bonito de yara de 10 centímetros que funciona y ha funcionado muy bien acá. O que você está pedindo fuerza aqui? O que é isso? Apeado e clave. Está aí agarrado e tudo é nada. Ih, que beleza! Olha essa! Está perdido! Muito bonito está! Vamos seguir preservando a espécie. Vamos! Aqui em Vita Alto, com água. Que hermosura! Não tenho vidas de acero. Não tenho vidas de acero. Olha isso! Colocou água para todos os lados. Míralo! Vamos comer as toninas. Vamos lá rapidinho. Para a brilha. Vamos lá. Vamos lá. Que legal! Vamos lá. Vamos devolver. Muito bem, irmão! Oh, é lindo! Viz, que irmão sura! Vem, André, já vamos ajudar o panache. Espérate, não me envuelvas mais a punteras que quer a lavar. Está pronto o peço. Está pronto o peço. Está pronto o peço aqui, irmão. Hija de maria! Que bom, papá! Saludos, irmão! Vamos a liberar. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!